Olá meus amigos que acompanham nosso canal Gin Solar Vou fazer esse vídeo pessoal porque hoje é dia 23 de janeiro E o pessoal da Enel, concessionária aqui da minha região Veio fazer a vistoria do meu sistema on grid E acabou de liberar aqui o uso do sistema Fez a troca lá do meu medidor Beleza? Então só uma demonstraçãozinha rápida aqui Hoje o dia está bem nublado Está chovendo bastante aqui na nossa região Então a produção está muito pouca Eu só tenho 6 painéis por enquanto ali de 335 Está produzindo agora 880 watts Então vocês que acompanham aí o nosso canal Sabe que a gente tem também o sistema off grid ali Em funcionamento E aí a gente resolveu colocar esse sistema aqui agora On grid né Para diminuir ainda mais aí o nosso consumo Então foi solicitada a vistoria dia 17 de janeiro Hoje é dia 23 e eles já vieram aqui Fizeram a vistoria e liberaram o uso Então foram 6 dias corridos aí Da data da vistoria Ok? Então é só alegria galera Você que está na dúvida aí Se realmente vale a pena Investir no sistema de energia solar Está aqui meu sisteminha Eu tenho ali o off grid Vamos lá para vocês dar uma olhada Como que está agora Que eu sempre usei o meu sistema off grid E vamos lá Dar uma olhadinha Então galera Olha só minhas baterias com 26,7 Meu versor está aqui Está desligado Off grid Estava ligado até antes do pessoal chegar E fazer a vistoria e liberar o uso do on grid né É como o tempo aqui não está muito bom O que que eu fiz? Desliguei meu off grid E vou deixar minhas baterias darem uma respirada Beleza? Vai dar uma respirada Carregar E agora Vamos usufruir aí do sistema on grid Que é bem além do que eu consumo aqui na minha residência Certo? Então O mais importante é o seguinte Com o meu sistema off grid aqui Pode acabar a energia Pode acabar Porque aqui é automático Se acabar Olha pessoal O que acontece? Vai passar para o solar Meu inversor vai ligar E transferir automaticamente Tá? A minha rede está toda dividida Tudo certinho Sistema on grid Off grid Tudo separado Então A automação Já é para isso né Se acabar a energia Eu já tenho aqui automaticamente A solar funcionando Inversor aí ó Da ISB Parceria com a Gensolar Beleza galera? É isso aí Tá na dúvida? Então vai lá Coloca o sistema on grid E coloca o off grid também Os dois sistemas Vale a pena O investimento Vale a pena você criar sua energia Você ter sua própria energia Você ter autonomia também Isso é muito bom Então aqui fica a minha declaração Como usuário E como profissional da área Beleza? Você que acompanha o nosso canal Dá um like aí pra gente Você que está chegando agora Conhecendo o nosso canal Se inscreva no canal E dá um joinha aí no vídeo Beleza? Um abraço a todos Acompanhe aí Que tem mais novidades aí pra vocês Um abraço Até mais Valeu Tchau